Cheguei, tá chegando a balsa ou tá saindo? Chegando, então é nessa que a gente vai Nossa, só faltava essa, chegar aqui a balsa E aí, são eles São eles, são eles, não? São sim, são os três, tá com a gente, são os três, tá com o aéreo São sim Ah não, é Não é, tá lavando, pode ir, pode ir Tá lavando É sensacional É uma prova de fogo A passagem de castelhanos é uma prova de fogo É uma coisa sensacional De Hatzanzi Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Salaam Aleiko Aleik Salam Chegou 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 Chegamos Por fora Por fora Por fora Por fora E por cá, ó Não é por aqui, ó Não é por aqui, ó Não é por aqui Chegamos Não é por aqui Toda a pressão Quebra Peraí Chegou Rive élé Daí